Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff anuncia hoje em Rio Pardo de Minas, no estado de Minas Gerais, a ampliação do programa Brasil Sorridente. A ação tem a meta de aumentar o acesso à saúde bucal no país. O repórter Ricardo Carandina está em Rio Pardo e tem as informações ao vivo. Bom dia, Carandina. Bom dia, Malu, bom dia a todos. Rio Pardo de Minas fica a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte, no norte do estado, perto da divisa com a Bahia. A cidade recebe hoje dez consultórios de dentistas, uma unidade nova para tratamento dentário, que é essa que a gente vê aqui atrás, e também equipamentos novos para o laboratório de prótese dentária. A entrega vai ser feita, o anúncio dessa entrega vai ser feito daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff, num evento do programa Brasil Sorridente, que vai ocorrer simultaneamente em cinco cidades. Além aqui de Rio Pardo de Minas, o evento ocorre em Ananindeua, no Pará, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em Água Branca, no Piauí, e também em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Essas unidades móveis vão ser, até o final de 2014, vão ser entregues mil unidades móveis de saúde como essa, unidades móveis de tratamento dentário como essas, e elas vão ser entregues principalmente em áreas rurais e em regiões mais pobres. Com isso, deve ficar mais fácil o acesso dessas populações ao tratamento dentário que é oferecido pelo SUS dentro do programa Brasil Sorridente. Obrigada, Carandina. E o programa Brasil Sorridente oferece atendimento odontológico gratuito pelo SUS, desde a prevenção até a realização de cirurgias. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento desse tipo de assistência tem evitado a extração de 400 mil dentes por ano. Ampliar a rede para garantir o atendimento desde a infância é uma das prioridades do programa. Seu Anísio, de 77 anos, conta que há mais de 40 perdeu os dentes. Agora ele veio fazer os moldes para colocar uma prótese dentária e vai ganhar um novo motivo para sorrir. É, sorri bastante e me senti mais, com ânimo, né? Mais feliz porque a dentadura também é uma ajuda para a vida da gente, né? Agora o senhor vai sorrir com gosto? É, com gosto. Se isso acontecer... Beatriz, de 13 anos, passou a usar aparelho ortodôntico. A menina tinha dores de cabeça por causa do problema na mordida irregular. Depois do procedimento odontológico, ela conta que a vida dela mudou. Ah, eu acho muito bom, né? Que eu vou ficar com um sorriso melhor. Os atendimentos do seu Anísio e da Beatriz foram no Centro de Especialidades Odontológicas de Planaltina de Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Em todo o país, são mais de 900 centros como este, que fazem parte do Brasil Sorridente, que existe desde 2004. Todas as unidades oferecem assistência odontológica básica. Já os aparelhos ortodônticos são disponibilizados apenas em centros especializados em alguns municípios. O paciente, ele passa pela atenção básica, né? Na atenção básica é feita a avaliação deste paciente, aí faz restauração, faz cirurgia simples, e os casos que requer uma atenção especializada é encaminhado para cá. No caso, tratamento é dodôntico, é fazer canal, né? Próteses odontológicas. Quase 90% das cidades brasileiras contam com equipes de dentistas e técnicos em saúde bucal. Em 2011, foram mais de 150 milhões de atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil Sorridente é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Um dos desafios é ampliar a rede para garantir a atenção desde a infância. Esse atendimento é feito na atenção básica, onde a atenção básica acompanha as crianças e idade escolares. O profissional vai até a escola, faz as palestras, a distribuição de escovas e cremes dentais, e quando há necessidade que ele faz uma prévia triagem na escola, ele encaminha para uma atenção básica. Segundo o IBGE, em 1998, cerca de 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido ao dentista. O programa quer mudar essa realidade e já mostra avanços. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, em 2010, o número de crianças livres de cárie aos 12 anos cresceu de 31 para 44%. O aumento da assistência tem evitado a extração de cerca de 400 mil dentes por ano. Tudo isso tem garantido a alegria de garotos como Juliano, que aos 12 anos está feliz da vida com o aparelho odontológico e espera ansioso para ganhar um novo sorriso. Vai ser bom, né? Porque acho que o meu dento vai estar melhor, vai estar tudo reto, vai ficar melhor para mim, vai ficar bonito. Vai ficar bonito? Sim. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a ampliação do programa Brasil Sorridente e o lançamento do mutirão de próteses dentárias. Continue na IBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí